Talvez você até saiba o que é marketing, certo? Mas sabe como utilizá-lo no seu dia a dia como dentista? Seja bem-vinda ao Implantar, o habitat educacional da Assim Implant System, idealizado para te ajudar na aceleração de sua carreira e seu sucesso profissional. Meu nome é Thaisa Passos, mestre em Marketing Estratégico Internacional, com MBA em Marketing Empresarial e gerente global de Marketing da Assim Implant System. E hoje vamos falar sobre como o marketing odontológico pode ajudar você a se destacar e impulsionar a sua carreira e seu negócio. Música